Oi, bem-vindo a mais um Fundo do Baú. Bem-vindo, bem-vinda você que está aqui no canal, Luciana Oliveiro. Uma alegria estar de volta trazendo entrevistados super bacanas para a gente conhecer histórias que muitas vezes estão guardadas no baú junto com as recordações. É gente famosa, gente que você conhece, personalidades, celebridades, que já deram várias entrevistas, mas ainda assim que tem muita coisa do coração que está ali guardada há 20, 30, 40 anos e que a gente nunca viu nem ouviu falar. A ideia desse programa é justamente revelar esses tesouros do fundo do baú. Muita alegria hoje em anunciar um convidado de quem sou fã, tenho certeza que você é também. Ele está em todos os lugares, onipresente, na internet, na televisão, em diversos programas. O homem faz de tudo um pouco. E por isso, desde já, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, apertar o sininho, porque vira e mexe a gente tem novidades inesperadas aí e você vai ser avisado. E também, deixa aqui no comentário quem mais você gostaria de ver no fundo do baú. A gente vai correr atrás. E agora, senhoras e senhores, rufem os tambores, porque o meu entrevistado de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que Fábio Porchat. Fábio Porchat, que alegria de estar no fundo do baú. Fábio, eu não sei porquê, mas você tem uma cara para mim de quem gosta de guardar recordação. Estou certo ou estou errado? Olha que engraçado. Está certíssimo. Inclusive, eu tenho caixas de recordação. Uau! Por isso que, para mim, foi muito fácil escolher os objetos, porque eles já estavam aqui. Eu tenho uma caixa, inclusive, com fotos dos amigos aqui. Então, foi difícil encontrar só três, porque eu nunca vejo essas caixas. De vez em quando, vou fazer a limpa, assim, eu abro. E aí, hoje, fui pegar as recordações para a gente falar aqui e vi um monte de coisa. Tem um monte de coisa aqui de cacareco que eu já nem mais sei o que é. Eu nem mais lembro o que recordação é. Aí eu vou jogando fora. Quando eu não lembro, é porque perdeu o valor. Mas isso é uma coisa... Vários entrevistados falam isso, né? Que só de você ter que ir lá e escolher os objetos... A gente pede três, porque senão fica muito longa a conversa. E só nisso, só esse processo já é uma viagem, né? Porque, justamente, você vai atrás da caixa, das suas recordações, do seu baú, e encontra um monte de lembrança gostosa, né? Pois é. Encontrei várias coisas que eu nem me recordava, inclusive. E coisas muito legais que estão aqui já separadinhas dentro da caixa para mostrar para vocês. Algumas eu vou comentar rapidinho, só para burlar a regra dos três. Mas é porque tem muita coisa, tem muito recado. Eu guardei muito recado das pessoas. O pessoal vai gostar também, acho que ninguém vai reclamar. Vamos nessa. Estamos com você. Por onde você quer começar? Olha, eu quero começar por uma coisa... Deixa eu ver aqui, que é mais divertido. Tem uma coisa bonitinha que é o seguinte. Quando eu morava em São Paulo, eu morei 19 anos da minha vida em São Paulo, e eu nunca quis ser ator, nunca quis ser artista, nunca tinha aberto meus olhos para isso. Mas, olhando hoje, eu vejo nitidamente que eu só podia fazer isso. Porque eu adorava teatro, eu ia teatro, levava meus amigos no teatro, eu ia com eles, e eles não eram de teatro, nada disso, mas eles iam, vamos ver, vamos assistir as peças e tal. E eu guardei aqui o ingresso de uma peça de quando eu fui assistir, quando eu resolvi virar ator, o Terça Insana era um acontecimento em São Paulo, e eu fiquei louco com aquilo, eu não sabia o que era aquilo direito. Aquelas pessoas sendo engraçadas, aquelas pessoas fazendo um tipo de humor, que era o que eu adorava e ria. Eu ia toda semana no Terça Insana, e eu acabei de descobrir aqui lá, na Avenida Clube, e eu descobri esse ingresso do Terça Insana que eu guardei aqui. Você sabe que eu tenho também, né? Eu tenho ingresso do Terça Insana também. É, e o que é mais legal, que daí eu fui fazer uma participação no Terça Insana esse ano passado, e eu ganhei o troféuzinho de participação do Terça Insana, e eu falei pra Grace, eu falei, Grace, você não sabe como é importante pra mim, como é significativo ter um troféuzinho desse, que lógico, é um presente que ela deu, uma brincadeira que ela fez com quem participou, mas eu falei, mas eu era essa pessoa aqui, ó. Então, eu consegui ir do fã que assistia sentadinho pro cara que tá fazendo junto com eles, então é muito emocionante, acho muito representativo do que a gente planta na nossa vida, do que a gente vai se inspirando e vai colher lá na frente sem nem saber. Sem dúvida alguma. E você, como você tava falando, né, você morou muitos anos em São Paulo, você nasceu no Rio, porque eu já dei uma pesquisada, muito bebê ainda foi pra São Paulo, ou veio pra São Paulo onde eu estou, você tá no Rio, né? Veio pra São Paulo, morou até os 19, e aí volta pro Rio de Janeiro. Mas foi aqui em São Paulo que você descobriu mesmo que era isso que você queria fazer, que era o humor que você queria fazer. E eu queria que você contasse um pouco desse episódio pra gente, que é um momento super marcante da sua vida, e não sei se nesse momento teve alguma recordação que você pudesse guardar física. Imagino que não, né? Essa ficou na memória mesmo. É, na verdade, tem uma coisa muito interessante que eu também descobri aqui, que tem tudo a ver com esse meu momento de sair de São Paulo e vir pro Rio, que é o texto dos normais, ó, que eu escrevi à mão as imitações que eu fazia. Eu nem sabia que eu tinha isso aqui. E tem aqui, ó, tudo, um texto que eu fazia o Rui e a Vani, né? Fazia de um lado pro outro o Rui e a Vani e tal. Foi com esse texto que eu apareci lá no programa do Jô, que foi o que mudou a minha vida. E eu tenho... Eu comecei a escrever alguns textos baseados nos normais pra mostrar pro pessoal da faculdade e tal. E eu achei os textos, alguns textos aqui. E tem umas coisas engraçadas, curiosas de... Eu escrevendo comédia antes de ser ator, antes de estar envolvido com esse mundo da comédia. O Fábio tá citando isso porque ele foi também assistir a um programa do Jô, a gravação, tinha a plateia, você ia lá, se inscrevia e ia assistir. Ele foi com um grupo de amigos e no intervalo, já muito aparecido, você vê que já era artista dali, foi pedir pro Jô Soares pra fazer no intervalo uma graça lá no palco. O Jô deixou, ele justamente fez essa interpretação aí dos normais, pra quem lembra, o Rui e a Vani, que era o Luiz Guimarães, como é que era o nome dele, Luiz? Luiz Fernando Guimarães e a Fernanda Torres. Maravilhosos, maravilhosos. E aí, então, ali, diz o Fábio, né, Fábio, foi ali que caiu a tua ficha que você queria arrumar aí nesse sentido, você que tava na época fazendo administração. É bom que eu já dou uma adiantada aqui pra gente não perder tempo nos seus objetos, que é o que interessa. Mas, na Wikipédia, você tá como ator, diretor, isso me fez lembrar a coisa do roteiro e tal. Ator, diretor, dublador, produtor, roteirista, humorista e apresentador da TV brasileira. Eu colocaria aqui empreendedor também, né? Porque o Foto dos Fundos é um baita case de sucesso na internet. Mas de todos esses, qual que você... Tem um que você se ache mais? Eu acho que ator, né? Eu sou formado como ator pela Calcas das Artes Laranjeiras, aqui no Rio. É o que eu gosto do palco, do teatro, de estar fazendo ali na frente de gente, ao vivo. Então, acho que o ator é o que eu coloco na ficha do hotel, quando eu preencho. Eu acho que, no fim das contas, apresentador é uma consequência disso. Talvez roteirista seja, junto com o ator, aquilo que eu sou na essência. E, lógico, é porque comediante quase que não é exatamente uma profissão, né? É quase que um ramo que eu levei da vida. E que eu não nego, assim. Porque tem muito comediante que não gosta de ser chamado de comediante, de humorista. Ai, não, eu sou mais que isso. Não, não. Eu sou comediante mesmo. Eu gosto de fazer o povo rir. Mas eu acho que, na essência mesmo, eu sou ator. Maravilha. Beleza. Explicado. Vamos ao próximo? O que mais? Vamos ao próximo. Eu guardei uma medalhazinha. Olha aqui essa medalha. Que é uma medalha que não é nada religiosa. É uma medalha da escola do Letra Viva. O que é isso? É uma boa pergunta. Mas é uma medalhinha de... Quando eu estava na escola, eu participei de uma... Olha aqui, deixa eu mostrar pra você. Desses concursos que tinha lá, sei lá, de matemática, de português e tal. E eu nunca participava, porque eu não era exatamente um aluno incrível. Mas esse eu participei com um texto. Um escritozinho, um contozinho. E ele foi selecionado pra entrar no livro da escola e tal. E eu relendo o livro hoje. É muito legal. Reler aquilo que eu escrevi quando eu era pequenininho. Porque já era de comédia. Era a história de um menino que era tão azarado que tudo dava errado na vida dele. No batizado, ele bateu a cabeça. E era muito engraçado, assim, como a minha cabeça já pensava pra comédia, mesmo com 10 anos de idade. Que louco. Você acha que a gente é meio predestinado às coisas, Fábio? Você meio que acredita nisso? Não. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que o nosso ambiente nos transforma, nos molda. Nossa família, as possibilidades que você tem. No Brasil, a gente tem o futuro, infelizmente, determinado pela cor da pele, pela orientação sexual. É muito duro pelo gênero, enfim. Isso é muito triste. Mas eu acredito, sim, lógico, você tem... Às vezes você é muito alto, você é muito baixo, você tem habilidades. Se sua mão é menorzinha, se sua mão é maior, você tem mais habilidades, mais possibilidades pra tocar piano, pra pensar desse jeito ou não. Dependendo do que você... De como você é estimulado na sua infância. Mas eu não acho que a gente nasce com um dom. Eu não acredito em um dom. Eu acredito que você pode ser incentivado àquilo. E o interesse pessoal de cada um é muito único. É do seu cérebro, da sua cabeça, da sua vontade. Do que te interessou durante a sua infância. O que foi te chamando atenção e pra onde você foi caminhando. Agora você falou dessa coisa da escola, que você não era exatamente brilhante. Mas já era o engraçadinho da turma também? Eu acho que era, mas eu acho que todo mundo meio é. Adolescente sempre é meio metido a engraçadinho. Mas não é. Sempre foi fazendo piada. Tímidos. Aos tímidos que querem mais é ficar escondidos ali na deles, né? É, eu nunca fui tímido. Eu sempre fui muito falante. Fui muito aparecido, assim. Mas tinha muita gente engraçada na minha turma, que fazia umas piadas bobas, bestas também. Que eu ria pra caramba. Então eu não lembro de... Acho que a coisa que mais me marca na infância e adolescente é ser muito falante. Contar muita história. Não ter vergonha de aparecer. De falar. De chamar atenção. Então esse sempre fui eu. Maravilha. Você tá quase... Você é primeiro de julho de 83, né? Você tá quase um leão, né? Pra quem acredita nessa coisa de signo. Leão dizem que é o signo do zodíaco, é o mais aparecido, né? Então... Não sou. É o próprio, né? Não sou, né? Não, mas eu não sou, porque eu sou câncer, né? Então... É, então. Não é leão. Bom, e vamos pro próximo, então. O que mais você tem aí? Uma recordação dessa de infância. Eu tenho um bonequinho do Thundercat. Nossa. De cem milênios atrás. Isso aqui acho que representa... Olha aqui, ó. Tem a cabeça, né? Ah, não. Tem a cabeça. Eu adorava boneco e brincar com... De He-Man, de Thundercat, de X-Man. E esse bonequinho acho que representa todos os meus bonequinhos que eu brincava na infância. Eu nem sei por que eu guardei ele. Eu sei que eu guardei. E ele tá aqui. E é um vilão. Eu adorava os vilões. Achava mais divertido que os bonzinhos, ó. E esse bonequinho eu guardo aqui também. Mas eu não tenho uma recordação específica dele. Mas eu tenho uma recordação específica dessa época. Deu brincando com o Castelo de Grayskull. Deu brincando com os X-Men. Ter os bonequinhos e fazer as historinhas. Eu sempre criei muita historinha nas minhas brincadeiras. Eu sei que criança faz isso. Adolescente faz isso. Mas eu lembro de deixar a coisa sempre elaborada. E sempre cada personagem tinha um detalhe, uma vida, uma história. E acho que isso também faz sentido com quem eu sou hoje, né? Tudo, total, né? Olhando pra trás é o que você disse. Você já vai identificando ali várias pistas, né? Do que realmente você faria bem na vida. E tá fazendo muito bem, aliás, né? Bom, você tá guardando isso aí. Uma pergunta. Eu guardo muita coisa e por isso criei esse quadro. Eu tenho aqui no canal no YouTube o Baú da Lu. São 30 vídeos. Só pra você ter uma ideia. Mas guardo por quê? Porque a minha memória é uma porcaria. Então eu guardo ingresso. Tem um monte de ingresso de show que eu falo. Nossa, eu fui nesse show. Eu não me lembro. Eu só sei que eu fui porque eu tenho um ingresso. A minha maior tristeza é não ter memória boa. Porque eu não me lembro de quase nada. E das minhas viagens. Eu amo viajar e sempre viajo muito. E volto e meio, eu pego as fotos da viagem. Fico vendo e pensando. Meu Deus, eu fui nesse lugar. Eu nem lembro, nem sabia. Eu, na verdade, nunca gostei de tirar foto. Então sempre nas minhas viagens era a minha mãe que tirava as fotos. Ou era a minha ex-namorada que tirava foto. E eu sempre achava meio bobagem. Agora que eu percebo que eu não lembro de nada. Eu agradeço a todas elas por ter me tirado todas as fotos. Porque eu só vivo essas lembranças através dessas fotos e desses videozinhos. Então de uns cinco anos pra cá, eu tiro foto e filmo tudo que eu posso em viagem. Porque não só eu uso pra minha vida, uso pro meu trabalho, uso pros meus programas. Mas eu preciso pra lembrar que eu fui pra aqueles lugares. Que é muito triste você esquecer pra onde você foi. Ai, demais. Bom, e você tem, por falar nisso, o Porta Fora, né? Que é um programa de viagens que você apresenta com a Rosana Herrmann. Que também já esteve aqui no fundo do baú. Vou falar pra vocês assistirem ao vídeo aqui em cima. Olha, a Rosana Herrmann, que além de roteirista como você, é física. Imagine só. Ela é uma pessoa brilhante, a Rosana. Brilhante. Brilhante, super bem. Ela é maravilhosa. Ela é comunicativa. Ela é uma professora, assim. Porque ela tem muito conhecimento. E ela passa muito bem esse conhecimento pras pessoas de forma fácil. De forma... Como é que se fala? É. Mas ela passa mastigadinho, assim. Então isso é muito bom. Você consegue entender assuntos mais difíceis através da fala dela, assim. Ela é muito inteligente e muito interessante. Cheia de história boa pra contar mesmo. Aliás, eu já tive uma vez até escalada pra... A escalada não, eu conversei. O produtor de vocês me contactou pra ir ao programa. Acabou não dando certo. Uma pena, porque eu tô louca pra ir contar das viagens. Também adoro. A minha meta são 100 países. E falando sobre isso. Quantos países você já conhece? A que países você ainda quer ir? Eu digo assim, outros preferidos, né? Sonho mesmo que você tenha no momento. Porque isso também muda. E como é que vai se reviajar a partir de agora, né? Você tem algum plano? Alguma ideia? Eu conheço uns 40 países. Eu gosto de conhecer os países a fundo, assim. Então eu não sou daqueles que vai três dias em cada país pra conhecer muito país e tal. Falando em viagem, uma das minhas lembranças é o passaporte da Expo 98 em Lisboa, que eu fui. Eu era adolescente e você pode ir colhendo carimbos falsos, obviamente, porque é a exposição que tem lá, dos países e tal. E eu ia colecionando esses carimbinhos, assim, esse 98, ó. Mal sabia eu que ia conhecer um monte desses países de verdade. Achei bonitinha essa lembrança. Eu fui com a minha família. Foi uma das últimas grandes viagens que eu fiz com a família toda, assim. Meus tios, meus primos, minha mãe, minha avó. Uma coisa muito grande. Tem até uma foto de como eu era na época. Olha aqui, ó. Olha, garotinho, né? Super garotinho. Abre aí o Duque, se você é melhor. Que legal. Muito bacana. E aí tava aqui dentro do negócio. Mas eu... Ó, deixa eu botar aqui pro pessoal ver a minha carinha. E aí eu gosto muito de viajar e conhecer a fundo e viver as experiências dos lugares. Um lugar que eu queria muito ir, que tá na minha lista e que provavelmente não vou tão cedo, é a China. Queria ficar um mês viajando pela China. Mas como geralmente eu só posso viajar final do ano, pra ficar um tempão, final do ano é muito frio na China. Então eu tava sempre postergando, assim, pra deixar pra um dia que eu conseguisse um meio do ano, assim, um outono, de repente, pra ir. Então a China, o Peru, que tá aqui do lado. E é um lugar que eu quero muito conhecer, que as pessoas falam muito bem, não só de Machu Picchu e Nazca, mas do norte do Peru. Tem umas... a parte da floresta com os templos. Tem as lagoas também, altiplânicas ali, que eu quero conhecer muito. Então o Peru e China são dois lugares bastante, assim, fortes pra mim. Pra relaxar e passar tempo, eu quero ir pra Polinésia Francesa. A família Schirmer falou que é o melhor lugar do mundo. Eu já quero ir há muito tempo, minha mulher também. É o problema que é um lugar longe e caro. E também não dá pra ir no final do ano. Tem que achar um lugar, um momento do ano. Porque é difícil, eu trabalho sem parar o ano inteiro. Então como é que eu consigo 10 dias em maio? É complicado pra conseguir fazer isso, né? Então eu tento, de vez em quando eu consigo, acho uns tempos. Eu tenho feito isso muito na minha agenda, que é separar uns períodos pra conseguir viajar pra lugares... Magistantes, né? No meio do ano, assim, pra também não ser aquela coisa de trabalhar pra viajar, trabalhar pra viajar. Não, é viajar no meio, é viajar na confusão também. Afinal de contas, eu trabalho tanto, conseguir juntar um dinheirinho pra ter uma vida boa e tranquila. Então pra poder também... Eu sou daqueles que se a gente juntou dinheiro, é pra gastar o dinheiro. Não é pra guardar. Então eu... Você ainda mais... Exatamente. Agora, no Peru, tem o cui. Sabe o que é o cui? Não sei, hein? Ah, então... É bom você saber e se preparar. É um porquinho da Índia que eles comem um porquinho da Índia, né? Maravilhoso. Eu comi assado ou na brasa. Eu recomendo na brasa. Eu comi o assado... Não, não me gusta. Fui pro... Na brasa. Mas você é de topar? Já que tô aqui, vamos lá? Você sabe que o que mais me deixou assustado da história de corona é que eu tranquilamente comeria morcego se estivesse na China. Então me assustou muito, assim, poder pegar a doença delas. Porque eu comeria morcego facilmente. Eu comi escorpião, tubarão, baleia, todos esses bichos que podem ser comidos nos lugares que eu fui comer. Eu fui comendo e experimentando formiga, grilo. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu vou comendo, vou experimentando, vou entendendo. É ruim, é bom. Comi aquele ovo de pato podre que tem lá no Nepal. E gostoso. Ótimo, adorei. É? Ah, que bom. É, gostoso. É um dia terrível, né? O ovo marrom que fica embaixo da terra, apodrecendo e fermentando. Eles tiram e você come. Então eu gosto de experimentar, assim. Eu acho que é isso, assim. Mais do que viajar, eu gosto das experiências que a gente recebe ali, que a gente proporciona com essas viagens, né? E agora viajar com essa pandemia vai ser muito curioso, assim. Logicamente, eu não tô nem falando mais desse ano. Mas eu acho que a máscara vai ser adotada por todo mundo. Acho que enquanto não sair essa vacina, é arriscado viajar. Arriscado porque você vai que você pega um corona no meio de Botsuana. E aí faz o quê, entendeu? E aí, digamos que você vai pra um país que fecha tudo, fecha as portas, porque deu um surto e você fica quarentenado lá. Como é que você volta? Então tem essas preocupações que eu acho bastante reais e que a gente tem que começar a levar em conta daqui pra frente. Que pena, que pena. Quer mais? Vamos lá pras recordações. Volta aí pro baú. Quando eu fui sair do Rio pra ser ator, isso foi em 2002, eu tinha meus amigos, que eu tenho até hoje meus amigos de escola. Sou amigo deles até hoje. Hoje a gente se vê, se fala sempre e tal. E foi uma coisa assim, foi o primeiro do grupo de amigos ali de 10 que foi tentar a vida fora. Que saiu de São Paulo, foi sim, bota, estão indo pro Rio morar fora e tal. Todo mundo ficou meio... Eu gravei um vídeo pros meus amigos de despedida, falando tchau pra todos eles e falando de um em um o que eu gostava deles ou não e tal. E aí eles fizeram um vídeo também pra mim, falando coisas. Aliás, eu tenho que até achar esse vídeo que deve ser muito bonitinho. E eles me deram uma agendinha telefônica, que eu nem lembrava disso, que eu achei bonitinho, que tá aqui ó, nós vamos continuar sempre aqui pra você, eles anotaram. E na agendinha telefônica deles, ó que bonitinho, eles anotaram os telefones e os nomes de todo mundo. Que legal. Aqui, Beto Pedigal, Alexandre, a Catarina, a Fernanda, eles foram colocando, a Gabi, o Gus, eles foram colocando aqui nas letrinhas as pessoas, o Leonardo, a Maria Paula, foram todos colocando, achei muito bonitinho isso, o endereço, o telefone e o e-mail, que é pra gente não perder contato e tal. Engraçado que eles não tinham WhatsApp na época, né? Hoje em dia a gente não perde contato com mais ninguém. Mas eu achei essa recordação muito fofinha, que é um presente que eles me deram pra eu não esquecer deles e eles não esquecerem de mim. É uma agendinha muito simpática. E você mantém esses contatos ainda hoje? Obviamente os números mudaram, mas você mantém essa amizade até hoje. Eu mantém, eu encontro com eles sempre. Alguns deles trabalham comigo, inclusive, em outras áreas. Eu tenho um amigo, por exemplo, o Beto Vidigal, ele é que mexe com toda a parte financeira da minha vida, porque ele é formado nisso, ele mexe com investimentos e tal. Então ele trabalha comigo. Outros amigos que eu... A gente tem um grupo desses oito, nove amigos que se comunica sempre, que tem feito Zoom nessa época de coisa. Então eu tenho esses amigos das antigas. Quer dizer, é até bom, porque como eles não são do meio, é bom pra eu sair da minha bolha artística, sempre saber o que eles estão pensando, pra eu voltar um pouco pro mundo real. Pois é. Tô vendo que você tá aproveitando bem essa quarentena pra fazer essas lives, estão super repercutindo. Você tá reunindo pessoas muito, muito interessantes, né? De áreas das mais distintas possíveis. E lembrando aí os seus programas de top show, né? Que você teve na Record, no GNT acho que também chegou até Multishow, né? Talk show, na verdade, foi na Record. Agora eu tenho no GNT O Que História É Essa Porchá, que não é exatamente o talk show, mas enfim, é um programa de que eu recebo convidados ali, a gente conta história. Tem o Papo de Segunda, no GNT também, toda segunda, dez e meia da noite. Ao vivo, eu, Francisco Bosco, MC do João Vicente de Castro, falando sobre os temas pertinentes da atualidade. O Que História É Essa é toda terça às dez e meia. Eu tenho a série Homens, que eu lancei no Comedy Center, tá na Amazon Prime Video, pra quem não assistiu, as duas temporadas estão disponíveis lá. Uma comédia, uma série, uma comédia muito divertida. Tem eu, Rafael Portugal, Rafael Lorgan, Gabriel Godoy, Gabriel Luchá. Tá muito engraçado falando sobre o que passa na cabeça torta dos homens. Tenho feito essas lives todos os dias, às sete da noite, no meu Instagram, entrevistando pessoas, personalidades, celebridades. Eu já conversei de Luciano Huck, a Xuxa, de Sandy, a Ludmilla, de Fernando Henrique Cardoso, a Fernanda Haddad. Eu tô fazendo umas lives políticas também. Já conversei com cantor, ator, de tudo um pouco. Às vezes eu faço brincadeiras, com a Dani Calabresa a gente fez jogos, com a Tiziane Pinheiro também, mas com o João Kleber a gente conversou sobre o passado dele de comediante. Então é legal, porque eu tô conseguindo exercitar esse meu lado entrevistador também, no dia a dia, e gerando um conteúdo pras pessoas que estão em casa, porque elas precisam também manter a saúde mental delas. Agora, Fábio, e gravar, hein? Quando? Quando é que vai voltar a gravar Que História É Essa? Quando é que vai voltar a gravar Porta dos Fundos? Porta dos Fundos a gente tá gravando, Porta dos Fundos a gente continua gravando direto. A gente já tinha o material pronto de vídeos pra três meses de frente, mas a gente continua gravando de casa, falando sobre quarentena. Então, fazendo lives, fazendo call, fazendo zoom, fazendo facetime, fazendo esses vídeos que usem esses recursos artifícios, a gente tem gravado constantemente. Pelo menos uns três por semana a gente tem gravado e lançado. A gente tem feito vários conteúdos exclusivos para a quarentena, pras nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Twitter, agora tem o TikTok do Porta dos Fundos. A gente lançou um vídeo exclusivo pra lá, eu tentando botar máscara. Então o Porta continua firme e forte. Aliás, quem tiver acompanhando ou não tiver pra caramba, faz tempo que eu não vejo, baixa o aplicativo do Porta dos Fundos no celular, é de graça. Ele avisa quando tem vídeo novo e tem uns vídeos muito divertidos, vale a pena. A gente tá lançando todo dia vídeo, então dá pra seguir isso. O Papo de Segundo eu tenho ido no estúdio ao vivo, eu gravo lá. Os meninos ficam em casa, mas eu vou lá pro estúdio. E o único, na verdade, que tá nesse momento em suspenso é o que história é essa, porque ele depende da plateia. E a gente não vai poder ter plateia até o final do ano. Então a gente tá pensando como a gente vai transformar o programa, ou segurar ele, ou lançar. A gente não sabe exatamente o que vai fazer com o programa. Estamos estudando possibilidades. Você já tá programado, então, pra não gravar até o final do ano. Você não acredita que vai gravar, voltar a gravar até o ano? Não é uma opção oficial dos canais, mas é uma opinião minha. Eu acho que é impossível a gente gravar uma história dessa por chá esse ano do jeito que é, do modo como a gente gravou e que a gente acredita que é o melhor programa possível. Talvez a gente faça os ajustes, talvez a gente mude, pode fazer tudo, todo mundo de casa, enfim. Então a gente tá estudando essa possibilidade. O programa como é, eu não acredito que esse ano volte, não. E tudo mais, né, Fábio? Filmes, séries, novela, como é que vai ser, né? Não vai ser, né? Você acha que não vai rolar mesmo, né? Não, não vai rolar. Não vai rolar. É um problema, daqui a pouco a gente vai tentar vendo tudo, reprise aí das séries, dos filmes. Bom, apesar que a produção mundial é tão enorme, talvez a gente me força até, que é o lado bom, a procurar coisas, né? coreanas, que a gente vai estar vendo um pouco. Vamos ver umas coisas iranianas, né? A gente começa a diversificar aí esse conteúdo, né? É, pra esse ano, 2020, eu acho que ainda tem muita coisa que vai ser lançada porque já tava pronta. Como, por exemplo, Homens, a série que eu fiz, ela já tava pronta. A gente filmou ano passado. Então a gente conseguiu lançar, no meio da pandemia, uma série inédita. É muito legal, porque no fim das contas é um conteúdo novo pras pessoas que estão. Então eu acho que até o fim desse ano as coisas vão bem. Ano que vem é que eu acho que vai ser a safra ruim. Ano que vem é que eu acho que vai ser difícil pro audiovisual. O teatro tá perdido, assim. O teatro não volta realmente tão cedo. Esse ano não vai acontecer. Até porque mesmo que volte, ninguém vai ver. E quando voltar, até ter a vacina, eu acho que a gente não vai ter peças que não sejam monólogos, com o público reduzido, com o espaço entre as cadeiras. Eu acho que vai mudar. Até ter essa vacina no final do ano que vem, as coisas vão ser bastante duras. Como é que você encara tudo isso, hein, Fábio? Em que sentido? Ah, sei lá. Se é meu deprê, ou você é daquele que fala não, vamos resolver então, vamos pensar numa solução. Porque é, você tá contando isso, mas poxa, que triste, né? É horrível. A situação é péssima. Pro audiovisual, pro teatro, pras artes cênicas, é uma perspectiva nula. Ninguém sabe quando vai voltar. Já não bastava tendo um governo como inimigo da cultura, agora a gente tem o vírus pra prejudicar tudo. Então eu tenho ajudado e divulgado muitas instituições pra ajudar os trabalhadores da cultura, porque quando a gente fala trabalhador da cultura, a gente tá dizendo não só o ator, e quando eu digo ajudar os atores, não é ajudar o Fagundes, ajudar o Tony Ramos, o Fábio, eu tô falando de ajudar os 95% de atores que não tem outro sustento, que não tem possibilidades, que não são famosas, que não estão em destaque na televisão e tem um salário lá. Tô falando dos trabalhadores também, bilheteiros, seguranças, cenotécnicos, o cara que segura no cinema, o cara que segura o cabo, o eletricista, a camareira, a moça que leva o cafezinho, o segurança. Todo mundo, todos esses milhares de funcionários da cultura estão desempregados, estão sem perspectiva, estão sem salário, estão sem como sobreviver. Por isso que eu tenho levantado várias bandeiras, a APTR, por exemplo, é um trabalho muito legal que tá fazendo aqui com as peças de teatro, com os trabalhadores de teatro, o Fundo Marlene Collé também, lá em São Paulo, com a PTI, também fazendo com os funcionários de teatro, eu tenho doado e divulgado. A Filma Rio, tá fazendo uma vaquinha, pra comprar cestas básicas pra galera do setor, então é muito legal poder ir atrás da APTR, do Fundo Marlene Collé e da Filma Rio, pra quem quiser doar, e mais uma vez, a doação não é pra mim, a doação não é pro Paulo Gustavo, a doação não é pro Whindersson, a doação é pra a camareira, que a gente tá ajudando também, tá? Só pra não parecer, dentro do seu dinheiro que eu tô ficando com o meu, não, não, eu tô doando, tô doando bastante, pra muito lugar, tentando fazer a minha parte, mas a gente precisa da ajuda de todo mundo, a gente precisa das pessoas, tá todo mundo em casa falando, tô vendo série, vendo filme, ouvindo música, lendo livro, isso é cultura, isso é que é cultura, e é isso que preencha a nossa vida, isso que nos dá a visão de mundo, isso que carrega o Brasil pra frente, isso que faz com que a população evolua também, né, então é importante que a gente dê valor à cultura, uma coisa que tava vindo tão desvalorizada, a gente entenda que a gente precisa da cultura, num tempo de pandemia como esse, a gente precisa ainda mais. É, é, não só, sempre, né, tem mais aí alguma recordação que você guardou pra gente? Tem, eu sempre torci pro Vasco, e em São Paulo, torcer pro Vasco numa época que não tinha internet, que eu tinha que esperar o jornal do dia seguinte pra ler, o Vasco não jogava em São Paulo, quase nunca jogava no Rio, sempre, né, lógico, é o time do Rio, mas eu ia de vez em quando com um amigo meu que era portuguesa, o Canindé, e eu tenho aqui uma associação aqui portuguesa de desportes, olha que bonitinho, que pra assistir um Vasco em portuguesa, eu fui lá no Canindé, então tá aqui bonitinho, aguardado, o estacionamento de sócios, que ele era sócio, e eu ia lá com o Gustavo, assistia os jogos da portuguesa, muitas vezes, ele ia em todos, e às vezes assistia os do Vasco também, e esse aqui eu guardo com muito carinho do Gustavo, que é um amigo muito querido, e da portuguesa, que é um time que eu sou muito fã também, é uma pena o que fizeram com a portuguesa, e é onde ela tá, a portuguesa merecia mais destaque. O futebol você curte, e a gente tá falando dessa história de teatro, não sei o que, estádio também, vai demorar, né? É, vai demorar a voltar a ter torcida, eu sou, eu torço, gosto, eu sou vascaíno, assisto o jogo, me irrito, o Vasco não tem me trazido tantas alegrias, uma diretoria péssica, como tudo no Brasil sendo politizado, a diretoria do Vasco é um presidente que não foi eleito, é uma história bem parecida com a do Brasil, recente, o presidente que não foi eleito, os sócios votaram num cara, ele deu um golpe, ele se elegeu lá, e não fer nada, o Vasco indo mal, não tendo dinheiro, não pagando os funcionários, inclusive, eu também fiz uma, ajudei, divulguei, doei, não para os funcionários, mas para os ambulantes no entorno de São Januário, que também estão sem, sem nenhum tipo de remuneração, então fiz doação, tentei doar e chamar atenção para esse fato, então futebol é uma coisa que me traz muitas boas recordações, e uma das recordações que eu trouxe aqui é um placar de 15 do 5, olha que engraçado isso aqui, eu estava no terceiro colegial, então isso aqui é 2001, será ou é 2000? 2000, 2001, que é um placar de 10 a 0 para o meu time, olha aqui que maravilha, isso é raríssimo eu ganhar, e o mais importante, que eu era goleiro, mas eu joguei na linha, olha de quem foram os gols aqui, muito gol do Fábio, 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 é outro, minha gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gols do Fábio, mas tinha outro Fábio para você mesmo, tinha outros 3 Fábios, mas esse era eu, por isso que eu guardei isso aqui, afinal de contas, então a gente ganhou de 10 a 0 no campeonato, do terceiro B contra o primeiro A, e eu guardei isso para mostrar que um dia eu não fui tão pereba, tão perna de pau assim, maravilha, você não é, do esporte, da prática esportiva, esportiva e tal, não é muito chegado aí, né? Eu sou muito descoordenado, então eu nunca joguei bem, nunca pratiquei nenhum esporte bem, hoje eu gosto de correr, o esporte que eu gosto de fazer para tentar me manter ali no peso e tal, é correr, e não é que eu ame, mas eu também suporto. Aham, o Fábio, você comentou essa questão aí da cultura, da politização das coisas, tal, você está começando a se manifestar mais sobre isso, eu não sei se você já fazia isso, se você faz agora, mas começando a ter essa preocupação de marcar uma posição clara com relação ao que está acontecendo no Brasil, ou você, como artista, tal, evita esse assunto, vocês tiveram problema com a porta dos fundos, com a sede que foi atacada, né? Não se fala mais nisso, um foi para a Rússia, os outros nem identificados foram, me parece, eu não sei qual o andamento aí da história, mas que ninguém está muito preocupado, né? Porque, tipo assim, dá para descobrir, o que ele descobre, né? Então, eu não sei se isso também te desestimula a tocar nesse assunto, a meter a mão nessa ferida aí. É, eu sempre me posicionei, sempre falei aquilo que eu acreditava, mas, ao mesmo tempo, tentando não agredir o outro, né? Respeitando a opinião, mas sempre dando a minha. Desde o... Para falar de um caso recente, na eleição, ou a ele não, eu fui na passeata, eu postei, eu falei que haviam outras opções, para a direita e para a esquerda, que não fosse um cara como o Bolsonaro. Eu acho muito curioso as pessoas se surpreenderem com o Bolsonaro, um cara que sempre foi aliado da milícia, que sempre falou a favor da milícia. Ontem, a papo com o Freixo foi muito esclarecedora, assim, para muita gente. É muito difícil a gente ter um presidente tão assim, né? Eu até coloquei isso no Twitter, despreparo, ignorância e burrice são tão nocivos quanto a corrupção, aliados à corrupção e a milícia pior ainda, né? Mas eu sempre me posicionei, sempre falei, sempre tentei ser, ouvir muito, ser muito, não ter exatamente partido para poder ouvir de todos os lados. Mas a gente se depara, e eu acho que agora é um momento perigoso, porque a gente se depara com um princípio de fascismo, com um princípio, a gente tem um cara que não respeita a imprensa, que quer calar a imprensa, que não respeita a cultura, e os artistas, que não respeita a população brasileira que está morrendo do corona, que sai, que vai para a aglomeração, que incita o ódio, que incita a aglomeração nesse período, que incita manifestações contra o STF, a favor do AI-5, contra o Congresso, é um cara que flerta o tempo todo com a não democracia, né? E a gente esquece, porque a gente fala, ah, mas a ditadura não é de um dia para o outro, não é que um dia o cara fala, está decretada! Não, a coisa é maléfica, ela vai tomando conta, ela vai fazendo com que a gente tenha cada vez menos direito, cada vez a população elegeu ele democraticamente, então a gente vai sendo levado e dragado por esse lugar se a gente não estiver atento. É preciso estar atento e forte, a gente precisa estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor, gritar, falar, avisar as pessoas e não deixar isso acontecer. Eu acho que esse homem não tem a menor condição de ser presidente do país, de conseguir comandar aquilo, ainda mais porque a gente vai vendo que ele quer se beneficiar, ele quer beneficiar a própria família. E não adianta vir falar de Lula, de PT, que eu também já falei mil vezes que eu não sou petista, nunca votei no PT, acho que tem milhões de questões do Lula, só que eu ainda acho que a gente falando de Lula e de PT e de esquerda e tal, tudo ainda é no campo democrático. Você punir a corrupção, você prender as pessoas, você julgar. Quando você está falando de Bolsonaro, você está falando de uma coisa que está fora do campo democrático, de um cara que quer, sim, instaurar uma ditadura aqui. Ah, Fábio, está exagerando. Não, não estou exagerando. Quando o cara manda a jornalista calar a boca, que lugar é esse? Que mundo é esse que as pessoas estão mandando as pessoas calarem a boca. É autoritário, né? E no fim das contas, aquelas pessoas que jogaram a bomba no porto, é óbvio que aquilo é político, não tem nada a ver com religião, porque Jesus não quer que ninguém jogue bomba em lugar nenhum. Deus não quer que ninguém mate ninguém. Então, esses caras estão sendo movidos por um ódio político, sim. E as pessoas precisam tomar cuidado, a gente precisa alertar quem está à nossa volta, porque é perigoso o momento que a gente vive, é preciso estar atento e forte, e eu vou estar do lado sempre da cultura, sempre da racionalidade e da democracia. E se isso tivesse sido atentado como está sendo, a gente precisa falar, a gente precisa botar a boca no trombone, para usar uma expressão antiga. E não dá mais para defender Bolsonaro dizendo que, tadinho, ele não consegue, não. Um cara que está tentando proteger a família dele, um cara que tem ligação com milícia, o cara mora na milícia, conhece milícia, homenageia a milícia, tem relação com milícia, a milícia trabalha no cabinete do filho dele, o cara tem foto com milícia, meu Deus do céu, o que mais ele precisa para as pessoas entenderem que não é bom, que não funciona. E eu não estou falando tudo isso, porque daí então eu quero o PT no poder. Esquece PT, minha gente, vamos focar na democracia. Está vindo aí as eleições, mas a gente não pode reeleger esse monstro, esse cara vai destruir o país, vai destruir a nossa população, como já está fazendo. Tem mais alguma recordação do passado ou é o que depois do futuro? Agora foi tudo, já falei de um monte de coisa aqui, as minhas caixinhas. Temos muita coisa dentro dessa caixa aí para um próximo furo do baú, ainda que alguns estão... Eu tenho umas coisas que eu guardo que eu nem lembro o que é, por exemplo, eu tenho aqui uma rolha. Nossa! O que é isso aqui? Não sei o que é essa rolha. Tem um cordãozinho que a mãe me trouxe do Peru, que está guardadinho aqui. Tem várias coisinhas aqui que eu vi anotando e tal, mas muitas delas eu nem me lembro mais, mas é gostoso ter essas recordações. Fábio, gostoso demais esse bate-papo com você. Muito obrigada por ter aberto aí o seu baú de recordações aqui para a gente. É uma alegria conhecer um pouco mais aí da sua história. Boa sorte em todos os seus projetos. Boa sorte na quarentena. Parabéns pelas lives. Está muito bacana. Tenho acompanhado como tantas outras pessoas. E até um próximo fundo do baú. Antes de me despedir, vou pedir para o pessoal, né? Deixar o like. Você sabe, né? Você faz aí a ladainha para mim? Qual que é? Deixar o like? Comenta, like, divulga, faz um sininho, faz o esquema todo para esse vídeo aqui e todos os outros chegarem em todo mundo. Isso aí. Muito obrigada, querido. Tudo de bom para você. Até o próximo, hein? Gente, é isso aí. Fábio por chá no furo do baú. Muito bacana. Que alegria, hein? Vale o seu like, não vale não? A gente volta, hein? A qualquer momento. Se inscreve no canal, aperta o sininho e a gente se encontra por aqui, tá? Muitos beijos. Tchau. Tchau.